Adulterio não tem nada a ver, trocar de esposa não tem nada a ver, prostituir não tem nada a ver, permanece nessa prática que vão te ver no inferno. Escuta o que eu vou dizer agora em nome de Jesus, muitos pastores serão lançados no inferno com suas ovelhas. E lá no inferno não são eles que vão pregar para as ovelhas, são as ovelhas que vão pregar para eles. E vou perguntar pastor, por que o senhor não pregou a verdade para mim? O pastor vai dizer, é porque eu me preocupava com a sua necessidade. Aí a pessoa vai dizer, mas a minha maior necessidade era tratar dos meus pecados, ela é mudar de vida, ela é me arrepender. Cuidado! Sua mensagem será a base para Deus te julgar. A gente imita o mundo para que os jovens da igreja não vão para o mundo. A gente imita o mundo para que os jovens do mundo venham para a igreja. Eu quero ver quem é de Bíblia agora. A gente imita o mundo para que os jovens da igreja não vão para o mundo. A gente imita o mundo para que os jovens do mundo venham para a igreja. Me prova na Bíblia Deus imitando o Egito para segurar José na sua presença. Me prova na Bíblia Deus imitando a Babilônia para segurar Daniel na sua presença. O Egito não governou José, foi José que governou o Egito. A Babilônia não governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia. Eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo a presença. Quem tem, tem. Quem não tem, mexe a mão no bolso. Quem tem, tem. Quem não tem, fica calado. Quem tem, tem. A igreja não precisa imitar o mundo. Se o mundo quiser ser feliz, que imite a igreja. Ela é original. Aleluia, 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 Aleluia.